Oi gente, tudo bem? Sou Giovana Guido, nutricionista, e esse vídeo é um pouco diferente. Eu já tenho um quadro aqui no canal chamado Giovana Guido Responde, onde eu pego alguma pergunta que vocês me mandam aqui pelos comentários e respondo na forma de vídeo. Porém, como o canal está crescendo, o número de perguntas também está crescendo, eu resolvi fazer alguns vídeos de perguntas e respostas, ou seja, em um vídeo só, eu vou pegar umas três ou quatro perguntas pra já responder tudo de uma vez. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre tiro um tempo, uma ou duas vezes por semana, pego algumas horas ali pra dar uma olhada nos comentários, responder, tirar alguma dúvida, mas como é muita coisa, às vezes não dá pra comentar tudo, né? O que eu tenho feito é, assim que eu posto um vídeo, eu fico ali online pelos próximos 40 minutos, uma hora, pra já responder as perguntas que a pessoa deixa ali no momento. Então, se você tem um pouco mais de pressa, fique ligado, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. Assim que eu postar um vídeo, tente assistir no máximo em até uns 45 minutos, pra que eu possa responder a sua pergunta ali na hora. Mas hoje eu separei três perguntas, vou falar o nome das pessoas e dar uma resposta pra vocês. Obrigada pra todos que assistem, pra todos que acompanham o canal, deixam comentários, compartilham com os amigos, assistem aos comerciais, é uma forma de vocês me ajudarem também, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta foi da Amália Rodrigues. Giovana, poderia explicar como acontece o catabolismo? Pra quem não sabe, o processo de catabolismo é quando o nosso corpo usa massa magra, músculo, como fonte de energia. O certo, e o que a gente espera também, né? É que o nosso corpo sempre use gordura como fonte de energia. Então, por exemplo, você quer emagrecer, você faz uma dieta mais restrita, você treina mais, e você espera que o corpo esteja usando gordura, mas nem sempre isso acontece. Às vezes o corpo, infelizmente, usa músculo como fonte de energia. Isso se chama catabolismo, e é uma coisa ruim. Por exemplo, algumas situações de que o corpo pode usar músculo como fonte de energia. Excesso de exercícios aeróbicos. Muito estresse e ansiedade. Se você é uma pessoa muito estressada, nervosa, ansiosa, pode ser que o seu corpo faça catabolismo. Baixa ingestão de proteínas. Uma dieta muito baixa em calorias e macronutrientes. Então se você restringe muito, muito, muito por muito tempo, o corpo entra em estado de alerta e pode ser que queime massa magra. Não é tão fácil de acontecer, não é qualquer rio que você comete que vai queimar massa magra, não. Mas dependendo do caso, sim. Pessoas que não fazem musculação têm maiores chances de sofrerem catabolismo. Porque a partir do momento que você treina com peso, o seu corpo entende que você precisa do músculo. Então se você vai pra academia 4, 5, 6 vezes por semana, o seu corpo pensa, bom, essa pessoa toda hora tá levantando esse bendito desse peso. Então significa que ela precisa do músculo. Não vou queimar. Vou tomar mais cuidado. Agora, se você não treina com pesos, o corpo pensa, bom, essa pessoa acha que não precisa muito desse músculo. Então eu vou me livrar dele, porque ele me dá muito gasto. Tome cuidado com hábitos errados e com a falta da musculação na sua vida. Porque quem sofre catabolismo pode ficar com flacidez, desacelera o metabolismo, tem mais dificuldade de queimar gordura. Segunda pergunta é da Nayane Batista. É verdade que o corpo absorve uma quantidade limitada, até 30 gramas ou menos, de proteína por refeição? Se eu comer mais que isso, não vai ser absorvido? Nayane, vamos lá. É verdade, sim, que o nosso corpo absorve uma quantidade máxima de proteína, ali, por hora ou por refeição. Mas é difícil medir isso. Até mesmo estudos, é difícil medir exatamente, porque depende muito de pessoa pra pessoa. Mas realmente, vários estudos falam que é entre 25 e 40 gramas de proteína por refeição, ali no caso. Então por isso que a gente não recomenda o exagero de proteína por refeição. Tem que fracionar bem. O que acontece se você come muita proteína numa refeição só? Ela não vai ser absorvida? Ela vai ser absorvida, mas ela pode virar gordura acumulada, ela pode virar excessos no seu corpo. Então, se você come muito, o seu corpo vai absorver. Tudo que você manda pra dentro, praticamente tudo, o seu corpo absorve. Mas nem tudo ele usa porque deveria ser usado. Então se você come muita proteína e o seu corpo não precisa, vai virar gordura. Aí o seu peso aumenta. Número 3, Jamile Ribeiro. Chás de 30, 37 ervas realmente dão resultados no emagrecimento? Jamile, sim, eu adoro chás. Eu recomendo todos os tipos de chá, desde que sejam chás naturais, sem muito processamento e tudo mais. Pode até ser um chá em pão, produto um pouco mais industrializado, mas que não tenha muitos corantes, conservantes, adoçantes artificial. Tem que ser natural, né? Mas qualquer tipo de chá é super bem-vindo na sua rotina, desde que você treine e faça a dieta. Tem que ter um complemento. O chá sozinho não faz milagre pra ninguém, tá? Então não se iluda. Mas o chá é um ótimo complemento. Por quê? O chá desintoxica o corpo, ajuda na digestão. O chazinho quentinho ajuda a matar a fome. E eles têm muitos nutrientes, né? Têm muitos antioxidantes e fitoquímicos e tudo mais. Então chás são legais, sim, pode incluir na sua dieta. Então meninas, Amália, Nayane, Jamile, um beijo, obrigada. Espero que vocês assistam esse vídeo. E se você ainda tem dúvidas sobre algum desses temas, deixa aqui no comentário. Ou se você tem outras perguntas, já deixa aqui pra mim, que eu vou anotar tudo. E logo mais eu faço um outro vídeo de perguntas e respostas. Um beijo, obrigada, tchau, tchau.